Não importa o que vou dizer Não importa o que vou pensar de mim Não importa o que vou pensar de mim Porque eu sou louco por você, Jesus Louco por você, apaixonado por você Você será o meu Deus, seu amor, Jesus Louco por você, apaixonado por você Você será o meu Deus, seu amor, Jesus Não importa o que vou dizer Não importa o que vou pensar de mim Porque eu sou louco por você, Jesus Louco por você, apaixonado por você Eu sou esperado pelo seu amor, Jesus Eu sou louco por você, apaixonado por você Eu sou esperado pelo seu amor, Jesus Sei que nada vai me separar Sei que nada vai me impedir Sei que nada vai me separar Sei que nada vai me impedir Louco por você, apaixonado por você, desesperado pelo seu amor Jesus Louco por você, apaixonado por você, desesperado pelo seu amor Jesus Louco por você, apaixonado por você, desesperado pelo seu amor Jesus Louco por você, apaixonado por você, desesperado pelo seu amor Jesus Louco por você, apaixonado por você